Eu até assisti essa porra, velho. Gente, sobrou um na guarnição. Sobrou um na guarnição. É brincadeira isso, né? Imagina que você tá com um exército com duas mil cabeças, aí tem um cara lá dentro com uma lança assim, ó. Caralho, cara, desiste aí, velho. Não. Mas, cara, só tem você, velho. Cara, que hiria na declaração. Aí não dá, né? Tá, eu dou uma segunda chance pro povo da Fênix. Terceira, na verdade, né? Eu tenho que ver com a morte da sua morte. Bom, depois de eu lutar aquela batalha incrivelmente tensa, né, velho? Acho que... Vou ter que lutar essa aqui agora. Agora que chegou o reforço do Leonardo Catrass aqui. Ah, se morrer alguém aqui, eu juro que eu vou te lutar, velho. Tá bom. Eu servei a senhora. Matador de gigantes. Conforme o Slayer mata maiores e maiores... Conforme o Slayer mata os inimigos aí com suas ferramentas, eles vão procurar inevitavelmente inimigos maiores e mais fortes para derrubar. Com sucesso ou sem sucesso, dependendo do ponto de vista. Matadores normalmente se movem para trozos gigantes, dada a sua força enorme. E divertimento de esmagar esse desafio vertical para os anões. Ação atacar guardação causa mais 5% de baixa, dando perfurante para dar arma a mais 10. Bons contra trinidades grandes, mais 15 atributos de defesa especializada contra investidas. E aqui a gente coloca a corrente élfica. Ferex veste um belo set de chainmail de prata élfica para proteger ele do perigo. Alguma coisa que Gotik aqui normalmente amaldiçoa ele por usar. Armadura mais 25, mais 20% de vida e resistência física mais 20%. Tá, vamos colocar então, reparar esse daqui. Esse daqui também, liberou um monte de recurso agora. Aí ó, só aqui tem 5 recursos. E aqui eu acho que eu vou tirar essa estrada para a gente colocar a guardação. Você requer uma mágica? Vamos ter que ir lá dar uma ajudada em cara que rir, né? Para as províncias. Sim, um plano sucesso. Saiu vivo ainda, desgraça. Pronto para a batalha. Abre suas armas. Passe para ela. Passe para ela. O que? É para o melhor. Sim, meu senhor. Papai Noel, vamos colocar para você mais vida. Mais vida de novo. Nosso mago, a gente coloca... Só levei 11 o cavalinho, né? Coloca o cometa. Casandora. Alcançando o céu altíssimo, O mago atrai um meteorito viajante para despincar sobre o campo de guerra. Ok. Malakai. Coloca munição para unidades de projétil. Requisição. Se tem algo que o mestre engenheiro quer, ele consegue. Os intendentes dificilmente podem negar o engenheiro exigente. Munição mais 8% para todas as unidades de projétil. O exército. E aí, Gameron, boa noite. Tudo bem? Madri. Vamos colocar Madri agora com o armeiro, que depois do level 4 a gente descobre o que é isso. Precisa de uma tecnologia. Dutters of Mass Destruction. Qual que é essa? Para fazer isso, eu preciso de Art Workshops. O que é Art Workshops? Art Workshops. Armes Mark, tipo de Mermídia. Art Workshop, é isso aqui. Tá. Pode ser que é level 3. Você tem necessidade de mim? Eu quero. Canhão com golpe mortal. Foda-se. Para o botão de louco de treinamento de galhadura, servem todas as pistolas do barzinho da frente. Pô, cara, eu não entendo. Tem um barzinho aqui na rua de baixo também, velho. Entendi aqui é o inferno na terra. Adeus, pistoleiro. Você serveu seu propósito. Se bem que não. Adeus, padachim. Você serveu seu propósito. É... Minha mágica é sua. Dumbzal. Certo. Pegue o peito. Decreto. Coloque... Regrescimento aqui. Sartosa é uma cidade boa. Da gente evoluir rápido. Tem outro mar aqui, velho. Sartosa e Gallows. A manutenção da milícia livre. Mas eu nem tenho milícia livre. Mas aí que ouviu falar do Lorenzo Lupo. Lorenzo Lupo? É um dos senhores lendários daqui? Do Reino do Sul? Você vai ser prestado? Vai ter que ajudar os reinos dos fronteiros com esses ratos aqui, velho. A questão é como? Valiante Lorde. Olá, Bordelô. O grande senhor. Sim. É um começo. Pago de uma agressão. Armando de Sigmund. Aparece-nos, Fred. Nós não podemos. Eu vou marshalar os homens. Não tem armadura romana porque tem uma unidade assim em Tileia. Ah, tem várias unidades da Tileia aqui que é a capacete romana. Pega a Marimburgo. Olha, estou quase, viu? Porque os caras não aceitam nada, velho. Não tem armadura de Sigmund. Aliança de Defesa. Eu não tenho uma. A nação chama. Migração, eu quero. Estrito. A gemina não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passou o estudo empurrado por baixo, ordem pública. Ordem pública mais um. Uhum. Prazer, Sigmund. Malakai. Vamos colocar aqui de novo. Sim, meu senhor. Sim, meu senhor. O que o empere pediu? Vou pegar os dois piqueiros mais aqui, só pra ajudar a resolução automática dessa rebelião aqui. Você me honra. Eu sou donada. Vamos pegar essa carga perdida aqui. De novo, eu vou pegar. misteriosas tranqueiras luteadas através do mundo antes de sofrer a ira de Stromfels. Você sabe a localização, mas tem sempre a chance de que outros pegaram os ventos desse rumor também. Ah, não, é meu. É meu. Beatrice, a trepadeira. Conheça Lucrezia Beladona. Solteira sim, sozinha nunca. Pirazo, Legião Perdida. Legião Perdida de Piratas, na verdade. Do desespero... Caramba. Do desespero e muito trabalho duro e ferramentas e treino. Esse regimento é capaz de superar saurios, vampiros, com a pique, espada e crossbow, treinados na lustra. Os cães do deserto de Almuktar. Fora do destino, profecias e maldições. Ride the desert doves. Cavalga os cães do deserto para todos os pensadores dos outros de sangue e areia. Amazonas da Anaconda. As Guerreiras da Irmandade da Lustra não pegaram o conceito de serviço mercenário. Para elas, seu contratante é tão fraco quanto o alvo que elas esmagaram. Ué. Tesouro lá embaixo. Você navegava em direção ao naufrágio do navio de Marimburgo. Para um galeão conduzido com o sonrateiro Almirante Vampiro, surgiu com um arsenal de canhões laterais e armas crepitantes de pólvora negra. Bloqueando a passagem. Após derrotar o flibusteiro morto-vivo, você pilhou os cofres do galeão inimigo e em seguida partiu para coletar os colos do naufrágio de Marimburgo. Tá lá. A gente não pegou Marimburgo, mas a gente pegou um barco deles. Bom capitão de mar, essa pessoa tem pleno domínio dos meandros da navegação. Com sua vitória de repôr aqui e a gente vai correr lá para ajudar os reinos fruteiriços. Se bem que vai ser difícil sair daqui com essa rebelião também. Vamos botar aqui para você pegar um cavalo depois, vai. Cavalgar comigo na luz do dia, querido, você é de longe nem tão importante para isso. Como assim, velho? Que descrição essa para um cavalo, mano. Cavalo pode correr mais rápido que orcs, troz e atendimentos gigantes, não flechas. Ou... Doom Divers? Quem que é? Doom Divers, não? Enfim, Doom Divers acho que é o... Aquela... Construção que fica rodando dos Skaven. Putz, se bem que isso aqui ajuda, hein. Galos é Becos, né? Se eu não me engano, deixa eu confirmar. Galos, tradução. que a gente aprende assim, forca? Não, não é possível. Forca? Se bem que o negócio tem uma foto de uma forca. Galo é forca. Então, as forcas de Sartosa, é tipo a cidade do Piratas Caribe lá, velho. A decadente Príncipe Principado Pirata de Sartosa finalmente foi trazida para seus calcanhares. Os chefes piratas que uma vez cercavam esse lugar para serem enforcados e aqueles que não eram piratas. Muitos esconderijos subterrâneos ainda existem em volta da cidade nem tanto. Muitos dele tendo que se escolher arremessar para uma vida antiga como piratas entre a qual que se tornaram um senhor honrável e mais importante e mais importante seguidores da lei pela maior parte do tempo. Vai dar 4 de ordem pública, penalidade de corrupção menos 50 por presença e falta de corrupção, Imaculada mais 2 e menos 15% de manutenção para a companhia livre que no caso é a milícia livre que eu acho que eu não tenho. Vamos ganhar dois inquisidores na guarnição. Você requer uma mágica? eu vou marshalar os homens me traz uma mágica? um minuto da corrupção vai ficar menos 6 até a gente resolver essa treta. Dumbzel A cidade de Tobaro é construída na costa do Penhasco, que encara o lado estaliano do Blighted Marches. No topo de ruínas da cidade abandonada élfica de Tolari. Os elfos cortaram dentro da montanha, construindo um fantástico porto acessível da cidade acima por uma série de catacumbas. Ok. O outro marco eu não sei se eu vou fazer, embora ele também ajude a brigar contra os cavens, né? Então provavelmente ajude. Se bem que esse aqui é só pra forças locais, esse aqui é pra todos os exércitos. Esse aqui eu acho que não vou fazer não. Só vou fazer aquele ali pra ele dar dinheiro. Ok. Dinheiro gasta com sucesso. Talvez... Esse aqui não é mercador, então não compensa. Vou atacar esse Boris. Até que demorou um pouco pra aparecer um Boris nessa campanha dele. Agora, vamos... O que você poderia me oferecer? Espera aí... Aliança militar... Nada... O Império! Ulrich vai! Deixe-nos mover! Para a guerra! Sempre sobram uns gatos pingados, ou um scaven pingado! Volta! Para as províncias! Para fortalecer o Império! É hora! É hora! Vai manter a linha... Nosso mago coloca... Para adicionar ataques à distância... Você vai ficar no cavalo depois... Você coloca aqui... Lucrezia... Eu servei a senhora! Northman, vem! Eu vejo... Você vai passar... Eu vou fazer o seu esmeralho... O que você vai sair? Você vai ser veneno... Eu vou estar aí... Estava aí... Agora... Eu quero saber... A fortuna favorece você! O Raik caiu para a Bretonnia, então a Arábia está sofrendo poucas e boas ali embaixo. O Atleta também está em guerra com os Skaven lá, os piratinhos que estão em Myrmides. Talvez eles consigam ajudar os Rens Fronteiras antes de mim. Embora eu duvido muito. Bilba ali, o Mark é level 3 só, né? Mas vamos colocar você level 2 aí. Ele é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí Glórious! 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 Boa tarde, Boris! Boris! Vamos conversar, Boris! Vocês estão passando por mercadorias em Sartosa? Ah, não! Deixa eu ofuscar essas mercadorias aí. Só tem milícia livre no exército dele. Ah, eu só quero o dinheiro. Oh, que beleza! Minha mágica é sua. A senhora está com você. A senhora me atiu. E aí E aí E aí E aí E aí O que o Emperor diz? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estava pensando em chamar um outro senhor que só pra... Nossa, por que que tá com um... Escassez de general aqui, só tem um cara, velho What the fuck? Eu pego um morteiro pra você, por enquanto Fica com dois, e depois eu... Não, fica com um só Fica com um só, só pra dar aquela força Esses arqueiros renomados, vou chamar eles também, vamo lá As Corujas de Verena E aí, como arqueiro do seu exército, a gente coloca eles Só porque eles parecem bonitinhos Eu tenho retornado Ok Você sabe quem eu sou? Eu aceito Tem que fazer comércio, gente Marimburgo, eu tô poucas ideias agora Não quero mais nada com você não Tô bem poucas ideias Se eu resolver essa treta aí, eu vou lá fazer uma visita Espera aí É, amigo, é foda quando não tem um pesticida, né velho? Tem que ficar limpando o rato todo turno Todo turno que a gente bate numa rebelião No próximo turno já tem outro Na nossa querida cidade Tem que estar lá enquanto... Tchau Tchau Eu tô assistindo também esse novo Five Nights at Freddy's, mas até agora eu não sei se eu tô... Seus ordens são trabalhos. Eu vou marshalar o homem. E quando ele chega perto, a Ordem da Águia precisa pegar em armas. Mais dez por cento de reposição para os Cavaleiros da Lança Justa, Irmãs da Fúria e os Cavaleiros Freelance. A Ordem Pública mais dois e uma Coda mais três. É a continuação do VR do Coelhinho lá, né? Beleza. Faz sentido. Para as províncias. Eu tava de veras confuso. Eu tava de veras confuso. Eu tava de veras confuso. Eu tô... Acabou de aparecer o Coelho lá, velho. No jogo. Do que eu tô assistindo. Até lançou a parte três. Eu falei, ah, vou abrir live que a parte três lançou uns quinta minutos. Não vai dar para ver agora, não. Depois eu vejo. De madrugada, quando eu estiver editando. Lâmina mortal. Uma lâmina fatal é especialmente letal nas mãos do Mestre da Morte. O Vecido e Algos. Nosso maguinho. A gente coloca o Cavalo de Guerra Combarda. O Cavalo pode ser o companheiro mais confiável e audaz dos Generais. Só não os chame de Margarida. Tá bom? Margarida. Coloca... Aumenta a mobilidade agora. Agora... Agradeça o Sigma. Então... O meu trabalho será uma honra. Na sua honra. A senhora me protege. Opa! 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 Não se preocupe em mim. O que você teria de mim? Eu vejo seu coração. Você sabe quem eu sou? Médio, a gente bateu, deu... Isso se for igual pras facções, né? Mas o do Império, o pequeno deu 1.500, o médio deu 2.500. Ainda não apareceu nenhum grande. Vamos colocar agora esse aqui que dá reposição de baixas? É, pode ser. O que é o seu behest? Eu estou vestida. A rebelião agora está a menos 3, pelo menos. A corrupção caiu para menos 6, conforme eu falei. Se que saísse menos 6 de instabilidade, a Ordem Público fica de boa. E aqueles bichos lá da Crash é novo, né? Do Five Nights at Freddy's. Não tinha eles antes. Pelo menos eu nunca lembro deles terem aparecido. Igual o coelho. O coelho ele veio no VR só. Não existia também. Sem ser o Bonnie, né? O coelho é o do VR mesmo. Fristesse da Lady. Ah, tá legal, velho. A dublagem é um negócio bem interessante. Já peguei um cara que eu to assistindo, que é o Markiplier, né, eu to assisti o Markiplier desde que eu sou criança, praticamente, então cresci assistindo ele e eu pedi o pai, velho, e jogo de terror sempre pra mim referencial foi o Markiplier, é ele, que era o canal gringo, né, e, meu, ele pegou uns bugs já meio bizarros, do bicho ficar, tipo, travado no objeto no chão, não conseguir andar pra te perseguir, o bicho ficou olhando pra parede, assim, sem saber o que fazer, Ih, rapaz, eles estão apanhando os olhos ali Esses ratinhos, piratas, sinistros, velho, é a segunda campanha que eu to fazendo que eles estão conseguindo pegar muita coisa Será que eu consigo confederar a Atleia depois? Hum, esse vogue de Morse Deb, eu só ignoro, né, não acontece nada Se eu sair daqui Fica menos um Não, 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 você pra cá Repet?". Presidente lá, homem!!! Descobriando volando.. à guerra! Trabalho mas pro Biddichismo!! P name que São Zinho! Vamos, Chilea? Juntos!!!! Hã, Bibleali? Imagine pra me colocar o vinho , mas o vinho istinendo por... Comércio? A guilda só pra fazer o empurrado principal, pelo menos, né? Aquele artes workshop, esse aqui. É só empurrado principal, ainda tem que ter slot guardado pra isso. Cavalaria vai ter level 4, tem que ser 3 slots guardado pra esse aqui. Esse aqui eu já tenho, no caso, que é aqui. Então é um... nossa, deixa eu ver se eu não liguei nada. Um slot pra guilda, 2 botas outras concessões, o artes workshop e level 5 tem um marco. Então já tá reservado todos os slots aqui. Pior que aqui tem esse steelworks também, que é muito bom, velho. Talvez eu não coloque alguma das concessões de equipamento, então. Mas o templo de mermídia eu vou colocar, velho. Então vai ser provavelmente esse e esse. Se bem que essa aqui é a catedral de mermídia, não precisa fazer o templo normal dela, você já vai ter ali, né? Posso sair em outro lugar. Como é que vocês acham, velho? Quem chama? Vamos ficar ali quietinho esperando. Goltrek Gurnison! Goltrek Gurnison! Estradas em Bilbali. É uma boa, né? A província é grande pra caramba, velho. Fora que no level 3 aumenta a renda que a gente ganha. Eu queria ver se eu confundirar com você? Consigo, né? Talvez eu faça depois, hein? Bem in shield, escudo da chaga. Não, não vou gastar dinheiro com equipamento, não, velho. Agora, se eu conseguir pegar a Mermídia, vai ser bom, velho. É uma passagem boa, por exemplo. Seja que o Belegard sempre faz 1 ou 2 erros de início. O Skarden faz uns 4 ou mais, é porque o dele é mais barato, né? Exército de Anão é muito mais caro que um exército de Orc. De Goblin, principalmente, né? Ainda mais o do Belegard, que a manutenção dele é aumentada até ele pegar 8 picos. A gente mandou 6 mensagens no Discord aqui, velho. Calma aí, o que tá acontecendo? Ah tá, notificações do Bemis. É, o Lacoste eu não vi ele fazendo nada ainda. O Animatronic Lacoste. Tá só quietinho na dele. Recebeu um spam no Discord aqui, ele tava bloqueado. Moral é simples, show. Eu tenho retornado. A Borg está em cima, então eu vou em marcha, velho. Sem medo, vambora. Eu tenho visto o caminho. Eu vou marshalar os homens. Pronto! A nação chama! Eu espero que aquele caminhão que eu peguei tenha agressão em cerco, pessoal. O que você tem de mim? Ah, ele tem, show. Senão ia ser complicado. Talvez eu faça o smith ali em Tobara. Como é que tá a agressão de Tobara? Tá bem fraquinha. É, eu não sei o que eu faço ainda. Posso juntar o dinheiro também, que daqui a 9 turnos eu melhore a cidade. E aqui eu já tenho o crescimento, só que eu preciso de 6.400 para melhorar essa bagaça. Eu tenho visto o seu coração. O que o Emperor pediu? Pelo menos na minha coletânea aqui, Mussilon, ela tem capacidade de, quando ela derrota uma facção da Bretonha em combate, derrotar o Duque no caso, né? Ela consegue transformar o outro em vassalo. Tem uma porcentagem de chance que ela transforma o outro em vassalo. E se transformar em vassalo, você vai ver direto os Conde da Bretonha brigando entre eles. Condes não, né? Dukes. São duques. Conde é império. Não mexa mais no músculo, Borja, porque eu quero pegar minha evidência. A ordem dourada chegou aqui, hein? Tá vendo o território exposto dos Skaven também? Hmm... Você tá me arranjando muita briga de graça aí, hein? Hentes Roteiristas. Vou cobrar pra isso aí, velho. A versão é Skaven. Homens ratos, isso é uma piada, certo? Eles não existem. 20 regiões e um autocorrupção é Skaven. Ok. Para a província! O cara acabou de brigar com uns 20 stacks de rebelião aí. O que é o seu behest? Ele tá falando que Skaven não existe, é foda, né? Eu vou em marcha mesmo, que é pior que essa cidade no próximo turno, velho. Ok. Como devemos proceder? Passe para ela! No máximo vai ter projétil, eu tenho cavalaria pra pegar eles. Sim? 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 O ferro de ferro é muito pesado na minha mão. Falta suas palavras. O que é isso? Precisa de uma ajuda, hein, amigo? Só ver quanto ele tá disposto a pagar pra ajudar ele a bater nesse carzinho. Depois eu vou ajudar. O que é isso? Rapaz, meu sensor aranha está pitando aqui pra desviar de spoiler do filme inacreditável. Que já se foi o tempo que eu ia emprestar de cinema, né? A pandemia fez eu praticamente parar de ir no cinema. Você não pode começar a compreender o meu poder. Ainda bem que eu não era o alvo, velho. Eu servei a senhora. Meu caminho está terminada. Meu caminho está terminada. Eu vou ver com ele. Eu vou ver com ele. Você me honra. Bastão proibida. Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar as ventas da magia, mas é detecimento do seu usuário. Resistência de ataque da magia mais 10% e habilidade bastão proibida. Ogres mercenários. Ogres, my lord! Aqui tem dois marcos. Resistência global mais 15% para as forças na região local. Caralho! Esse aqui é muito bom, velho. Então? Então? Você ainda... Você ainda... Nossa, eu não vou pegar não com esses 6 mil aí mesmo. 6 mil, parceiro. Você está brincando comigo. Mas é o seguinte, eu acho que eu vou colocar ali com a tributária. Para aumentar um pouco, a gente dá para ouvir. Aquela ali é que me dá mais dinheiro. 1.500. Não é muito, mas... Paralho, Sigma. O que? Marche! Move! Fristesse da senhora. E aqui... Deixa eu comparar esse piqueiro aqui. Esse aqui é mais forte, né? O que você teria de mim? Eu tenho visto seu coração. O que? Sartosa está com uma Guarda de Sambuco agora, 18. Quando você tem uma Guarda de Sambuco, você tem uma Guarda de Sambuco agora. Você precisa de uma Guarda de Sambuco? Você precisa de uma Guarda de Sambuco? O que você tem que fazer? Você precisa de uma Guarda de Sambuco? Para mim, os Mortos Vivos não deviam ser imunos à Psicologia. Não derreter ou perder moral. Mas como um Morto Vivo sentiria medo? Ou pavor? Ele é um Morto Vivo. Não tem muito o que assustar um Morto Vivo. Então ele tem que ser imune mesmo. E ele meio que perde a moral porque quem está comandando um exército, no caso do Vampiro, é o Necromante que reergueu aquela galera. Então se o Necromante caiu, a moral da galera cair e eles acabam derretendo. Opa! Já vai tentar me atacar? Está tão forte assim, amigo? Caralho! Sem medo mesmo! Estou com medo agora, velho. O cara está cheio de gente, hein? Pega! Olha! Olha! Caralho! Não, se ele ganhar reforço da língua de onde ele está, ele está brincando. Cacete, mano! Tanto de gente, mano! Se eu ganhar essa batalha, eu vou eliminar todos os órgãos dele. Tá bom, velho. Se ele ganhar essa reforço do outro lado do mar ali, pelo amor da galera. Como está a contagem de vitória no evento? Qual é o evento? Do BT? Do BT? Não. Não é zero, né velho? Não dá pra ganhar aquele evento não, você tá maluco, velho. Vamos pôr essa criatura aqui, embora a dura ali pegar essa parada. Não! Já vai ser chatinha isso aqui.